Música Olá pessoal, meu nome é Savnates, que sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui nesse canal. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de Laravel, nós vamos iniciar o nosso Crude Simples em Laravel, onde nós vamos criar o nosso blog de dados e começar a trabalhar com as migrations. Então, bora lá! Música Muito bem, então vamos iniciar criando o nosso banco de dados e conectando ao nosso projeto. Então, para isso, como vocês já viram, eu estou utilizando o Workbench aqui na minha máquina, mas vocês podem utilizar qualquer outro, beleza? Então, para criar um banco não tem segredo nenhum, é só clicar nesse botãozinho aqui, vou dar o nome de Jogos Laravel e Gustavo, para saber quem é desse curso, Gustavo, muito bem. Vou dar aqui um TF8 MB4, que é o último, e vou dar um Unicode CEI. Se eu mandar aplicar, vejam só que o nosso banco já vai ser criado aqui, deixa eu achar ele, Jogos Laravel e Gustavo. Aqui, com dois cliques, eu estou dentro desse banco de dados. Então, agora vamos conectar esse banco ao nosso projeto. Então, vejam só que simples, é só eu vir aqui embaixo no .env, onde nós temos diversas configurações e tudo mais. Eu vou vir aqui em dbDatabase e vou colocar o nosso nome aqui, jogos Laravel Gustavo. Deixa eu só arrumar aqui, Gustavo. Agora sim, eu tenho dbUsername também, que o meu é hot, e eu não tenho nenhuma senha por default. Agora, simplesmente eu colocando o nome do meu banco aqui, esse banco já vai estar conectado ao nosso projeto. E a primeira parte dessa aula já foi. Então, nós já criamos o nosso banco de dados e já conectamos ao nosso projeto. Agora que vem as migrations do Laravel. E para explicar para vocês o que é uma migration, digamos que você começou a trabalhar num projeto juntamente a cinco amigos. Então, cada pessoa vai ter que criar o seu próprio banco local e só as próprias tabelas, só que com as mesmas estruturas de cada um, porque senão vai dar conflito. Então, o Laravel achou uma forma de resolver isso através das migrations. Então, uma migration é um recurso do Laravel que permite você gerenciar as tabelas do seu banco de dados. E agora, vamos criar a nossa migração para o nosso projeto de jogos. Então, eu já abri aqui o meu terminal e eu vou dar o comando php artisan make migration create jogos table. Muito bem, se eu der um enter, vejam só que a nossa migration já vai ser criada. Vamos esperar um pouquinho, logo vai carregar aqui. Mas, pessoal, já adiantando para vocês, as migrations se localizam aqui dentro da pastinha database e migrations. E com a nossa migration criada, vou expandir um pouquinho aqui e vou abrir essa migration. Vejam só que aqui está ela. Nós já temos aqui uma public function down e uma public function up. Tá, Gustavo, mas qual que é a diferença entre um e outro? Qual que eu vou usar para criar as minhas colunas dessas tabelas? Então, no up, eu vou criar as minhas colunas e o down, ele vai reverter. Então, vocês não precisam se preocupar com o down, porque o que nós vamos utilizar mesmo é aqui dentro do up. E dentro dessa função, vejam só que o Laravel já nos auxilia bastante, trazendo uma estrutura ponta para criar essa tabela jogos. Então, ele já vem com o id e a parte dos timestamps. Agora, vamos adicionar mais algumas colunas para essa tabela jogos. Então, eu posso colocar o nome de um jogo. Então, table, string, nome e 55. O que é esse string e o que é esse 55? É a mesma coisa que var char 55. Vou duplicar essa linha e vou colocar uma categoria. Categoria. Vou fazer tudo em português mesmo. E eu sei, pessoal, não me julguem. Eu sei que categoria teria que estar em outra tabela. Mas como nesse clube eu quero fazer o mais simples possível, eu vou deixar nessa tabela jogos mesmo. Eu vou colocar também o ano de criação do jogo. Então, com table e year. Vejam só, isso aqui é tudo do Laravel. Inclusive, é bom vocês terem conhecimento. Dá uma lidinha aqui na documentação, pois existem diversas formas. Date, decimal, double, enum. Ixi, eu poderia passar um tempão explicando isso aqui para vocês. Mas é bom vocês darem uma acessada na documentação do Laravel. Então, continuando, eu vou colocar aqui, ano, criação. Beleza? E também vou colocar o valor do jogo. Com table, double, pode ser? Double e valor. Com oito caracteres e duas casas decimais. E agora que nós temos a nossa migration pronta, o que nós temos que fazer? Temos que rodar essa migration. Através de qual comando? Aqui no meu terminal, eu vou dar o comando php artisan migrate. Vejam só que já migrou diversas tabelas aqui, inclusive o nosso jogos. Agora, se eu vier aqui no meu banco, dar um refresh, vejam só qual que é a tabela que eu tenho. Eu tenho a tabela jogos, exatamente com as calas e estruturas que eu defini lá na minha migration. Vejam só que eu tenho o varchar 55, year 4, o double 8 e 2. E com isso, vocês já aprenderam a criar um banco de dados, a conectar esse banco a um projeto Laravel, a criar uma migration, a criar as colunas em uma migration e rodar essa migration. E veja que também é muito simples utilizar as migrations. Claro que sempre tem alguns recursos um pouquinho a mais, mas lembrando, tudo também tem na documentação aqui do Laravel. Tranquilo? É bom vocês darem uma olhadinha nisso, reforçando. Eu poderia, por exemplo, deixar um número de full aqui, para esse campo ano criação. Então, com default e colocar 2021, eu já teria um de full aqui para esse ano criação. Eu poderia colocar um nulable aqui para algum outro campo e assim por diante. Feito por hoje, pessoal! Eu acredito que eu fiz uma aula bem simples, mas que já deu para dar um passinho a mais aí nos seus conhecimentos de Laravel. Show de bola? Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão interagindo com nossos conteúdos, compartilhando, se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário. Inclusive, eu quero convidar você a também fazer parte dessa família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho